Estou de saco cheio, Dada. Estou de saco cheio. Eu não quero mais fingir que eu sou uma mulher que dá conta de tudo. Eu não dou conta de tudo. É a história de uma mulher perto dos seus 40 anos. Uma mulher nos dias de hoje, vivendo todas as mil coisas que a pessoa tem que dar conta no dia a dia. E é o momento da vida dessa mulher em que ela fala chega, eu não dou conta de tudo, eu não quero dar conta de tudo. Então é uma tomada de consciência dessa mulher vivida pela Maria Ribeira. Você está tendo um caso com essa garota, Dada? O que você está falando? A questão da Rosa e do Dado, a minha personagem e a personagem do Paulinho Vilhena, ela está com ele há 15 anos e ela topou que fosse assim. Durante esse tempo agora ela está querendo mudar. Não tem instinto, eu não acredito nisso, de instinto materno, instinto paterno. O homem tem uma natureza de trair mais. A gente aprendeu que era assim e a gente reproduz, né? Meu pai era assim, meu avô era assim e vai por aí. Isso é hereditário, é DNA, é herança. Ao mesmo tempo eu destino, junto ao mesmo tempo com a livre opção de Jesus de Nazaré. O próprio título do filme, Como Nossos Pais, né? O projeto já nasceu com esse título, que é a parte de uma música do Belchior, né? Super conhecida. E aí, como nossos pais, claro, eu vou falar sobre gerações. E esse é o recorte do filme. A minha protagonista, ela tem os seus pais, ela tem a sua mãe viva, o seu pai vivo e ela já tem filhos também. Então, ela está nesse momento, sanduíche da vida. Só que a gente está muito acostumado a falar do atrito entre gerações, quando a gente fala com os gêneros cruzados, né? Mas a gente nunca fala sobre a relação entre as mulheres, entre mãe e filha. Esse é um tema engraçado. Acho que até pela opressão de gênero, as mulheres nunca falaram muito sobre elas mesmas e nem da maneira como nós mulheres nos relacionamos entre nós, né? E o filme, ele tem essa... então, ele é um recorte, ele, claro, ele fala das gerações, mas principalmente falando da relação entre mulheres. E o filme tenta falar sobre isso, esse é um dos plotes centrais, da solidariedade. A partir do momento que você para para conversar e põe o dedo na ferida, você cria um ambiente de solidariedade entre mulheres. Aí tem a troca e aí é que tem o aprendizado. Acho que o bonito no filme, no Como Nossos Pais, é a relação da Maria, da Maria Ribeiro, né? Que faz o personagem da Rosa com a mãe dela, em que tem um conflito, mas esse conflito, ele se transforma também num grande aprendizado para as duas, né? Porque eu acho que a vida é assim. Eu caí nesse filme um pouco de paraquedas. Na verdade, eu soube que ia fazer esse filme na véspera do filme. Então, eu entrei e falei para a Laís, Laís, se eu acertar o problema é ter que você falar para mim, vira a direita, eu viro, viro para a esquerda, eu viro, olha para frente, eu olho. Porque não deu tempo de absolutamente nada. Obviamente, eu usei a minha experiência com uma mulher mais velha, tenho filhos da idade da personagem da Maria. Então, eu me valei... isso me valeu, entendeu? Eu consigo entender a raiva que você sente por mim, mas se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria igual. Mesmo quando a gente tem consciência que existe essa questão da opressão invisível em relação à mulher, é muito difícil a gente mudar hábito. No início, para a mudança de hábito, tem que dar uma forçadinha de barra, entendeu? Tem que falar... alguém tem que dar um grito e falar, tá errado, eu não quero que continue assim. Normalmente, quem vai dar esse grito e falar, para tudo, é aquele que está se sentindo oprimido. E no caso, as mulheres. No caso, metade do planeta está de saco cheio. Não é à toa que a marcha das mulheres se espalhou pelo mundo inteiro com tanta rapidez. Porque esse discurso, esse desejo das mulheres falarem, chega, eu não aguento mais, está no ar. É uma mudança coletiva. Não adianta só eu mudar. Você tem que mudar, no trabalho tem que mudar, dentro da escola tem que mudar, na rua, na padaria, dentro da sua própria casa tem que mudar. É muito difícil mudar. Mas tem que começar. Super Mulher Super Mulher Super Mulher Super Mulher Super Mulher Super Mulher